Estou aqui porque hoje vocês vão conversar com ela, protagonista, ícone do nosso reality show, rainha da vila, dona dos maiores VTs da vila, dia grande conquista, ela que é cantora, MC tem uma história de vida lindíssima, de superação, foi homenageada aqui por Medrado, ninguém menos que Medrado, quando ela estava na vila, torceu para ela e ela subiu com força e deu um show, sim, só foi eliminada porque foi numa zona de risco duríssima, duríssima, senão ela estaria lá e poderia ir lá para a final, lá longe, eu estou falando de MC Mari, maravilhosa. Oi! E ao lado eu tenho a Cacá, maravilhosa da Band, grande jornalista, radialista, que vai fazer grandes perguntas hoje. Ah, mas eu estou aqui hoje, Débora, é para perguntar tudo para a Mari, aquelas perguntas, sabe? que a gente quer saber de reality mesmo. Por favor, vamos, vamos com tudo. É, tudo, até limpeza da casa eu quero saber, eu quero saber de cheiro de pessoas. Eu quero saber disso, das suas tretas todas. Aí também, Débora, muito obrigada por esse convite, porque estamos aqui é para ferver. Lógico, eu servo aqui para todo mundo, né, minha amiga, a gente tem isso mesmo. Dividir é o quê? Multiplicar. Então, bora, dividir essa convidada que é incrível, maravilhosa, brilhantou tanto as nossas noites na Record TV. Muito obrigada, Débora. Seja muito bem-vinda. E olha, Mari aqui, ó, vai render muito. Pode fazer um novo reality. Quando eu falo, nossa, sua boquinha aqui, ó. Ó, boca santa. Ó, boca santa. E agradecer o nosso chat de milhões, que a gente já tem o Thierry, a Tamires, ó, tem a Amanda, a Irene Ravache. Meu Deus, a Irene Ravache está aqui, maravilhosa. Ícone do nosso chat, Irene Ravache, a Glaucia Martins, Renato, Renato, seja muito bem-vindo. São pessoas que são, assim, a nossa fidelidade, são audiência fidelizada. Eles estão sempre aqui, acompanham tudo e hoje eles vêm fazer as perguntas. E você, se você ainda não está inscrito, como é que você vai perguntar para a Mari as coisas que você quer saber? Inclusive, coisas que nem passaram para a gente, né, porque são 100 pessoas desde a Vila. E, às vezes, não tem um VT para todo mundo e você vai contar os segredos aí que a gente não viu, né? E, assim, para começar o nosso programa de hoje, eu queria mostrar até o nosso vídeo 1, que é o momento, Mari, que você sai do programa. E eu, assim, fiquei muito triste pela zona de risco em si. Nenhum dos três que estavam naquela zona de risco merecia estar ali. A gente tem muitas plantas ali no jogo que não estão rendendo. E até plantas favoritas, como o céu, por exemplo, é uma planta favorita. Gosto dele, acho ele um amor de pessoa, acho que para ser amigo deve ser uma amizade de milhões, é o do céu, né, para as pessoas aqui fora. Mas no jogo ele está muito quietinho. Ele podia só fazer dorama, estava bom. Dorama, ele faz as caretinhas dele, né? É, estava ótimo, né? Mas, assim, eu queria depois fazer uma análise de Mari por Mari. Porque eu vi uma Mari muito boa na vila, sabe? Uma Mari muito grande, muito forte, protagonista. E é muito mais difícil a fase da vila, porque são 100 pessoas, condições extremas. Eu vi a sua entrevista no Selfie, em que você fala da sua realidade de vida e faz esse comparativo com a vila. Eu achei muito bonito, de muita nobreza e humildade sua. Foi o que eu falei para o Selfie, que a minha fase na vila, na minha concepção, foi muito melhor que a mansão. Eu acho que se fossem os três meses dentro da vila, para mim, seriam muito melhor do que a mansão. Eu acho que quando eu cheguei na mansão, por ser uma realidade totalmente diferente da minha, eu acho que deu um... não deixei de ser a Mari, mas deu um pouco uma mexida, sabe? Comigo, com o meu psicológico. Na vila ali, eu estava em casa, eu já passei por coisas de extremo na vida, de fome, de frio, de tudo. Então, ali, era como se eu me sentisse acolhida. Então, para mim, a vila ali, a Casa Laranja, foi o maior acolhimento da minha vida. Eu fiquei apaixonada. Mas é isso, né? Chega uma hora que não tem jeito, que a gente tem que sair. Não queria ter saído agora. Eu acho que eu poderia render muito. Gente, eu estou achando a casa muito quietinha. Vai ter repescagem. Já pensou? Não podia falar. Poxa, mas se tiver repescagem, eu sinto muito. Eu acho que não dá para eu voltar, porque aí não ia ter Deus, não ia ter caralho, não ia ter ninja para me tirar de lá de dentro. Eu ia voltar quebrando tudo, misericórdia. Eu ia fazer que nem o Selfie, que o Selfie voltou, né? Quando ele vem lá, ele volta. É o único participante. Ia ser um babado, gente. Imagina se voltar. Já pensou? O povo ia ficar assim também, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Se eu já era ousada... Já dizia amanhã, não dá asa cobra. Eita, Mari. Não, mas é genial. Aí você sobe para a mansão. Eu acho que, assim, a Mari, tão boa da vila, que a gente gostou muito. A gente torceu, você era um dos nomes que a gente falava, tem que subir, gente. Volta aí, tem que subir. A gente enalteceu isso muito. Até, inclusive, com a Medrado também, com todo mundo que vinha, a gente falava, Mari, é um nome que tem que subir. Assim como Guipa também, a gente falava que eram pessoas que tinham que subir. Não entendi Deus, não entendi Tati Pinho. Mas, enfim, você, a gente sempre enalteceu isso. Aí chega na mansão, eu acho que o grupo, ele te envolve muito. Porque você tem um coração muito bom, você é muito pelos seus. Eu vi isso em você. Com certeza. E aí você defende muito as pessoas e acaba esquecendo de si. Como é que foi isso, Mari? Ah, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu vivi lá dentro. Eu tenho um senso de justiça acima do comum. Por tudo que eu já vivi na vida, pela minha história de vida em si. Quando você fala, desculpa interromper, Mari, mas quando você fala assim, por tudo que eu já vivi na vida. Você veio de Itabuna, você nasceu em Itabuna. E o que aconteceu na sua vida aí desde pequena? É, desde pequena eu fui uma menina muito precoce, né? Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre tive o apoio dos meus pais. Só que muitas coisas aconteceram na minha vida desde pequena. Eu lidei com a separação dos meus pais, que foi muito difícil. Eu vi minha mãe tendo que se jogar de um prédio de dois andares para poder sobreviver. Eu fui estuprada aos 12 anos. Fui agredida milhares de vezes, né? Por relacionamentos que eu tive, entre outras coisas que eu já passei na vida. De abuso psicológico, entre milhares de coisas. De fome, de frio, de já ter que dormir na rua. Entre milhares de coisas, assim, que se eu fosse pontuar, eu acho que ficariam muito pesadas. Mas eu me considero uma mulher muito forte, porque minha mãe me ensinou a ser uma mulher muito forte. E minha mãe é o meu espelho de vida. Sempre quando eu pensava em desistir, ou qualquer coisa me abalar, minha mãe sempre falava, ó, igual as outras vezes passou, vai passar agora. Então, eu preciso que você seja forte. Porque minha mãe, hoje em dia, ela mora longe de mim. Minha mãe mora em Portugal, e eu moro aqui. Então, ela passa essa energia para mim, para que eu me sustente longe dela. Porque ela sempre foi meu porto seguro, minha pilastra. Então, longe de minha mãe, eu precisei, na marra, aprender a ser uma mulher forte. Então, eu levei isso para dentro do reality. Lá, eu tinha a baronesa como minha segunda mãe. Aquela imagem materna do meu lado, que era a única que falava, Você está certa, você está errada, Mariana. Você se exaltou demais, você gritou demais. E eu ouvia, porque se minha mãe estivesse lá dentro comigo, ela faria a mesma coisa. Nem sempre eu estou certa. Eu não sou a dona da verdade. Então, algumas vezes eu ouvia. O que não mostrou aqui fora, era que eu ouvia sim as pessoas. Talvez essa tenha sido minha mudança. Porque eu ouvi de muita gente lá dentro que eu precisava ser menos agressiva. Que eu precisava ser menos agitada. Então, aquela Mari da vila, ela ficou mais quieta. Ela se amuou por tudo que eu tinha escutado lá dentro. Talvez eu precisava ter sido forte novamente de não escutar muita gente. Sim. Não fazer parte de um grupo. Exato. Mas aí, chegou um ponto do reality que eu sentia que ali era a minha casa. Eu já não lembrava que tinha câmera. Já não lembrava de nada. Então, eu só via aqueles como os meus. Eu precisava proteger aquelas pessoas. Então, mas aí, quando você fala em precisar proteger, a gente estava até conversando, né, Débora, sobre isso. Tipo, você era muito esponja também. Agora dá para entender toda a sua infância, o que você passou. Então, você vai com os dentes, assim, a flor da pele. Exato. Para defender principalmente uma mulher. E você fez isso. E, de repente, isso que você viveu na sua vida pessoal, passou para o reality muito claro, né? Muito. Muito claro. Agora, você se arrependeu lá de ter defendido pessoas ou não? Eu não me arrependi de ter defendido pessoas. Eu acho que se eu sair com a imagem de escudo, para mim, não foi uma saída ruim, foi uma saída boa. Porque, na minha vida, tanto dentro do programa quanto na minha vida, se toda vez eu for vista como um escudo de pessoas que não têm voz de fala, que já passaram por situações iguais às minhas, eu estou feliz de ser chamada de escudo. Porque eu queria, muitas vezes, na minha vida, que alguém fosse o meu escudo. E eu não tive escudo de ninguém. O meu escudo foi eu mesma. Então, lá dentro do programa não foi diferente. Eu fui escudo de todo mundo e ninguém foi o meu. Isso que eu senti muita falta. Então, era o espelho da realidade. Eu vivia dentro do programa o que eu vivo aqui fora diariamente. Então, eu já não via mais como um jogo. Eu via como um reflexo da minha realidade. Total. Então, a minha necessidade de proteger, a minha necessidade de ver um homem, chamando, independente de ser a, como é que eu posso falar, vaquinha de presépio, ser uma figura de linguagem, é vaca, é chamar uma mulher de vaca. E, para mim, isso é inadmissível. Eu jamais iria admitir, sendo meu aliado ou não ali dentro. Igual quando Kátia chega no Ao Vivo e fala da Edilane, Ah, você é casada, mas está com o macho debaixo do edredom. Está dormindo. Eu, muitas vezes, fiquei enrolada ali com o Haddad, com o Fernando, com o Vini Gran, que também é casada. Inclusive, Fabi, um beijo, que é a esposa do Vini Gran, que me chamou no Instagram para dizer o quanto estava feliz por minha trajetória. Sim. E não teve malícia. A malícia está nos olhos de quem vê. Nem sempre quando uma mulher está do lado de um homem é que ela precisa ser oferecida, que ela quer o homem. Porque a sociedade impõe que nós, mulheres, não podemos fazer nada. Sim. A gente não pode ter amizade com o homem. A gente não pode debater com o homem. A gente não pode gritar. A gente não pode xingar. A gente é moldada por uma sociedade que tem medo de quebrar tabus. E eu sou a quebra de tabu. Então, eu entrei no programa, eu xingava, eu gritava, eu batia de frente, eu deitava, ou agarrava, ou beijava qualquer tipo de meninos. Porque eu sei da minha personalidade. Eu sou casada, o meu esposo conhece quem é a Mariana. Eu passo isso diante da minha família. Eu não preciso me privar de viver coisas por causa de outras pessoas. Entendeu? Eu amo. Eu amo. Obrigado.